Você vê que tudo é corre, eu também tô na área Aquela espécie é uma geração, que come não paga Toda essa evolução, você enxerga o quê? Porco e fomento Com todos porcos fomentos então Porco e fomento E com o mal de uma nação Vida, vida política nos ensina então A gira do ladrão Vida, vida política nos ensina então A gira do ladrão Então preste atenção, porque tudo é uma missão Nasci, cresci, agora passa uma visão Se já jurei a bandeira, meu sangue, minha paixão, tá ligado? Liberdade de expressão Político fila da puta, sua bandeira não honrou Não deixa tirar de nós o que a gente conquistou A capa é estampada igual de um filme de terror Bando de fila da puta, agora corre o que plantou Um país afetado pela corrupção Um povo maltratado pela falta de formação Antes de ser eleito, todos falam É meu povo, pela falta de cultura, volta nele de novo Eles estão fazendo as leis, não favorecem vocês Quando o desvio de milhões é retirado de uma vez Brasil, será que é terceiro mundo? Recorde, lava jato, divulga mais um absurdo A Globo falem do tudo Bolsonaro, repressão Uma grande emissora por trás de uma nação Brasil, agora toca o fogo no pavio Igual cachorro louco, revoso e preso no candido Qual é a arte, então? Qual é a arte? Pensados cujo são, vou pintando só desastre Qual é a arte, então? Qual é a arte? Em busca dos milhões, vou em busca da minha parte Não tô aqui, vão, então presta atenção Enquanto eu tiver vida, vou soltando munição No meio do congresso e dar um tiro de canhão E dar pra todo mundo o direito de ser cidadão Pregando a nova lei, com a nova eleição Com pessoas competentes, tipo uma nova gestão Priorize saúde e também educação Não tem a sangue, verde, amarelo e onde soar na sua Qual é a arte, então? Qual é a arte? Pensados cujo são, vou pintando só desastre Qual é a arte, então? Qual é a arte? Em busca dos milhões, vou em busca da minha parte O ego, os ouvidos vão me ouvir Vou no alto da cidade, vou berrar no microfone Escravo, escravo Do próprio pensamento, a mente pira Me ira e raja a todo momento, projete o bique Apavorado azul Pérfura a folha branca e vou mandar tomar no cu Fazendo sangrar, ideologia pura E o mundo dói em tio, a procura da cura Autêntica, forma de mostrar o mundo A política se supera e conta mais um absurdo A ira, é a mente destravada Puxo o gato e linda rima, faço minha caminhada A política, que o país é uma piada Vou soltando mil verbos, metralhador e rajada Metralhador e rajada Jada, 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 jada Transcrição e Legendas por Quintena Coelho